Música Fala ai galera, beleza? Aqui fala Rodrigo X Games E alguém gravou a imagem aí, direto lá do evento, né? Estamos tendo vários eventos e jogos aí, nessa época E alguém gravou lá o Sonic, o Sonic tá lá meio... caiu num lugar ali meio desacordado A imagem tá bem ruim, né? Tá bem embaçado a imagem Mas nossa, a hora que a gente tiver o jogo em mão, que ele ser lançado Aí a gente vai poder ver a CG bem melhor ali, bacana Porque o jogo é um mistério ainda, não pode ser mostrado ainda Só pra quem tá cobrindo lá, pra fazer a análise do jogo Mas o Sonic já olhou pro lado ali meio assustado Parece que ele viu algum inimigo, sei lá Mas muito bacana mesmo Tô no hype aí, o Sonic Sonic Frontier E... nossa, até a CG tá linda Essa parte aqui mesmo, já... ficou pausado galera Então é isso aí, mais pra mostrar pra vocês mesmo Essa imagem aqui, né? Tá meio ruim Não sei se vocês vão conseguir ver bem bacana Mas é isso aí, um abraço, tudo de bom Até mais Música 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 Música